Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD decidiu chamar e convidar os Srs. Presidentes de Junta do Distrito de Ano Castelo que tocam com este assunto e também do Distrito de Braga no Conselho de Barcelos, porque consideramos ser um assunto de extrema importância e porque também existe alguma discrepância no mundo autárquico, no poder local, sobre esta matéria. Após o pedido também de audição do Bloco de Esquerda, em que chamava também as autoridades, a APA e a Direção-Geral de Geologia, pareceu-nos muito importante ouvir os autarcas, trata-se de uma fusão e de uma ampliação das concessões mineiras da Bolsa de Galheta e de Alvarães, que está sujeito a estudo de impacto ambiental. Esteve em consulta pública até 26 de fevereiro deste ano. É um projeto de extração de caulinos num núcleo de exploração com uma área de 110 hectares. Há aqui uma forte ampliação de mais de 24 hectares, para extrair em média cerca de 490 mil toneladas de caulinos nos próximos 41 anos. Há uma nuvem neste processo, porque foi detectado que antes deste pedido já existia nesta área extração, pelo menos foi dito isto. O projeto estima que existem muitos caminhões, cerca de 4 caminhões por hora, que circulam nestas freguesias e que terão, com certeza, não só na extração, mas também no transporte, fortes impactos ambientais. Nós estamos a falar de uma região importante, do Val de Neiva, onde habitam muitos milhares de pessoas. E também temos que pensar que este negócio dos caulinos nasceu nesta zona, e já vou terminar, Sr. Presidente, nasceu nesta zona com a antiga fábrica Pereira Campos, que tinha uma componente também de escala, ou seja, não só extraía os caulinos, como também tinha a fábrica de louça de Viena do Castelo, que é um património muito importante e que neste período de tempo foi desativada pela empresa. E, portanto, não há uma contrapartida nesta questão também cultural, mas o que nos preocupa aqui é as suas questões ambientais e, de antemão, ouvir os presentes junto àqueles que são os representantes dos cidadãos, das várias freguesias, para ver a sua opinião no nosso Conselho de Viena do Castelo. E para ver também a discrepância da opinião, dado que nos dois autarcas, Presidente de Câmara, um é a favor, o Presidente da Câmara Municipal de Viena do Castelo com condicionantes, outro é contra, e os presentes junta, estamos aqui para ouvir a sua opinião, alguns já tomaram a sua posição pública, mas é muito importante perceber para que as populações saibam se eles são a favor ou se são contra. Muito obrigado.